Simbora responder mais uma dúvida aí da galera que tá mandando as perguntas pra mim, se você tiver alguma dúvida sobre o concurso público, manda aqui que eu respondo, tá bom? A Carla Moraes Zero perguntou, lá no Instagram isso, Rafael, pra quem é iniciante em concursos, você indicaria o concurso mais fácil, um concurso mais fácil, ou já posso pensar na área mais difícil, na área fiscal como um todo? Veja só, quando a gente trabalha a preparação pra concurso público, a gente tem que pensar o seguinte, eu vou focar na área, então se eu quero ser da polícia, eu vou focar na área policial, aí eu quero ser policial civil, então eu vou focar na polícia judiciária, vou incluir PF, polícia civis, talvez PRF, beleza? Não, eu quero ser PM, então qualquer PM, e aí eu vou abrir pra todos os estados, quando eu quero trabalhar no tribunal, eu vou abrir o leque pros tribunais do ramo que eu quero fazer, justiça do trabalho, eleitoral, justiça comum, com o tempo dá até pra conciliar, fazer todos os tribunais, tá? Todos, entre aspas, né? A depender da análise do edital liberado. Pra área fiscal é dessa forma, carreiras jurídicas, delegado, enfim, vai seguir essa linha. Então o melhor que você tem a fazer é focar na área, escolher o edital maior que puder, e trabalhar com calma essa base, pra fazer uma bagagem bacana e ir coletando, coletando não, ir entrando nos editais que forem surgindo, pra ver se você vai se encaixar ou não. Tudo vai depender da sua bagagem. Então se sai o edital pra, sei lá, o cargo de, eu estudo pra carreiras jurídicas, e sai o cargo pra advogado público da Petrobras, eu vou ver se aquilo tá de acordo com a bagagem que eu tenho. Por isso que você tem que saber pra onde você quer ir, pra poder comparar o edital que tá saindo. Não é pra ficar atirando pra todos os lados, tá? No caso da pergunta aqui dela, da Carla, não existe concurso mais fácil, existe concurso que tá dentro da minha bagagem, que eu devo sim tentar fazer ao longo da preparação pro cargo maior. Ela tá perguntando aqui se é pra ir pro cargo fácil ou pro que ela quer mesmo. Mira no que você quer mesmo e vai vendo ao longo do caminho aqueles concursos que têm a ver com a tua bagagem, tá? Vou dar um exemplo. Quem estudou pra área fiscal, poxa, dá uma olhada num vídeo que eu gravei aqui no YouTube, tem uns dias, de concursos de fiscos municipais, com abertura aí, com edital previsto. São muitos, muitos cargos pra fiscal municipal e você pode aproveitar a tua bagagem maior e fazer um concurso desse, pequeno. Quem pode o mais, pode o menos. Foi assim que eu consegui tantas aprovações. Eu tenho 12 aprovações no currículo, só que eu só bati 3 editais, entendeu? Quando eu era adolescente, eu bati o edital do Exército e passei no concurso do Exército da Marinha. Quando eu tava na faculdade, eu foquei no edital do TCU e passei em 5 concursos. Secretaria de Planejamento, Administração, Ministério do Turismo, DPU e TRT 21. Tudo nas vagas. Aí fui trabalhar na DPU, depois fui pro TRT 21. Eu tava na faculdade ainda. Mas eu foquei no edital só. Fui passando nesses mais fáceis que o TCU, porque quem pode o mais, pode o menos. Se eu tava estudando no edital de 20 matérias, aparecia um outro ali menor e eu ia fazer. Essa é a sacada que você tem que se ligar, beleza? Enfim, então respondida a questão aí. Se você tiver interesse, tá vendo esse vídeo, fala Pô, professor, eu preciso me organizar, eu quero saber estudar desse jeito, né? Dá uma pesquisada aí sobre o estudo incremental, tá? Aí você pode vir pro programa de coaching comigo, trabalhar comigo de forma individual, um acompanhamento individual. E aí eu vou te ensinar a fazer como eu fazia. E é como eu faço com os meus alunos aprovados também, tá bom? Aí eu não vou pegar na sua mão, porque quem tem filho barbado é gato, né? Mas eu vou te ensinar, vou te mostrar o caminho, vou apontar e vou te deixar de recuperação, se precisar, pra fazer você chegar no desempenho, né? Que eu espero aí, pelo menos 90% de acerto em questões, como média geral. E ir batendo edital rápido ali, na velocidade adequada ali, de 25 a 30 páginas por hora, tá? E aí a gente vai trabalhando a bagagem dessa forma, beleza? Lembrando que a aprovação vem quando a gente tem competência para tal. Então a gente vai trabalhar essa, esse ganho de competência, beleza? Se tiver interesse, o link tá na primeira linha aqui da descrição do vídeo, ok? Compartilhem esse vídeo aí com seus coleguinhas. Se não tiver inscrito no canal, inscreva-se, tá bom? Grande abraço, fico com Deus e fui! Valeu!